Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome Senhor, tu és digno Pai de toda honra, toda glória, toda adoração pertence somente a ti ó Pai, meus irmãos é tempo de buscar o Senhor, é tempo de adorar o Senhor, está chegando o momento da igreja ser arrebatada, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito ó tu que vive reinas para todos sempre, Pai nós queremos te agradecer ó Pai por mais esse dia que começa Senhor, agradecemos a ti pelo pão que nós alimentamos, pelo ar que nós respiramos, pela água que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre ó Pai, obrigada meu Deus por tudo meu Pai, obrigado por estar cuidando de nós meu Deus, até o dia do toque do chofar ó Pai, ó Deus a tua igreja crama, tua igreja busca, busca a tua igreja, ela implora Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus Pai, visite meu Pai a todos os nossos irmãos que faz parte do nosso canal do canal da Lideni, do canal do Viva com Deus, canal João Peixoto meu Pai, abençoa todos os nossos irmãos Maranata, os demais canais Maranata, visita meu Pai a cada um dos teus filhos, conceda aos teus filhos a graça, conceda aos teus filhos a vitória meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos meu Pai, o teu retorno meu Pai, ó Deus de Israel o Deus de maravilha, rocha viva, rocha santa, nós te louvamos Papai, nós te agradecemos o teu nome, nós te glorificamos, tu és digno Pai de toda honra, tu és digno Pai de toda glória, tu és digno Pai de toda adoração Senhor, obrigado meu Deus pela vida eterna a ser que o Senhor tem nos dado, obrigado meu Deus pelas bênçãos Senhor, ó Deus nós cramamos meu Pai, a tua igreja, ela crama meu Pai, a tua igreja nela, a tua igreja anseia por mais esse encontro maravilhoso com o Senhor, porque nós queremos estar com o Senhor na glória queremos estar com o Senhor nas bolsas do Cordeiro meu Pai, Senhor fortaleça meu Pai a nossa fé fortaleça meu Pai o ânimo da tua igreja, venha nos ajudar neste dia maravilhoso meu Pai nos ajude a alcançar esse dia, Pai perdoa nossos pecados, perdoa meu Pai a nossa fraqueza perdoa nossas faltas Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos meu Pai, nos ajude maranata Senhor, venha nos buscar Senhor, eu te peço meu Pai, em nome de Jesus meus irmãos, somente crame, 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 está chegando o momento, está chegando a hora não desanime, está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé Deus abençoa todos, tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do nosso Pai Celestial Amém